E aí seus vitaminas de abacate, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo desse canal, desse canal maravilhoso Temos um cenário novo ali atrás Meu cabelo está solto, eu cortei meu cabelo Eu sei que você ficou apaixonada só de olhar Porque assim, gente, é o único dia do ano que eu me acho gatinha Mesmo quando eu corto cabelo, viu? Então eu espero que vocês tenham gostado E hoje eu vou ensinar um tutorial maravilhoso Meu primeiro tutorial deste canal Que vai ser essa maquiagem que eu mesma fiz Se ficou boa, bem eu mesmo aceito dizer Eu tentei deixar esse vídeo bem rapidinho Só ensinei mesmo a fazer esse olho aqui pra vocês A pele eu ensino em outro vídeo Mas espero muito que vocês gostem Eu vou deixar todos os produtos que eu usei aí embaixo E, gente, aproveita, né, que você já está nessa vibe aí Já me conhecendo, assim, no tete a tete Deixa um like nesse vídeo aí, porque eu sei que você vai adorar E já se inscreve no canal Porque a nossa meta até o final do ano é meu inscrito E é isso, gente, então vamos lá Neste tutorial maravilhoso Bom, gente, eu espero que vocês estejam bem pertinhos de mim Que vocês consigam enxergar tudo É, eu já estou com a pele feita e com a sobrancelha feita Só pra dar uma adiantada no processo Primeira coisa desse tutorial maravilhoso É você preparar a sua pálpebra Então o primer que eu vou usar hoje É esse daqui da Ruby Rose E você pega uma pequena quantidade E passa na pálpebra inteira Ele é branquinho, assim, ó Então eu pego E venho aplicando ele com o dedo mesmo Na pálpebra inteira E aí esse primer vai ajudar a fixar melhor a sombra Deixar ela um pouco mais intensa E fazer com que ela dure um tempo a mais, né Fazer a mesma coisa do outro lado Agora eu vou pegar um pozinho, assim, compacto mesmo Só pra selar um pouco esse primer Eu vou usar esse pó aqui que eu comprei essa semana Da Louis Ansi Ele é o pó compacto Luxe Ele é bem amarelinho Aí eu pego um pouco E venho, né, selando esse primer aqui O pincel que eu usei é esse daqui da Real Techniques Que eu amo, o Setting Brush Aí, gente, vamos lá A primeira sombra que eu vou usar É a sombra Nunet, da quem disse Berenice Ele é um marronzinho Bem, bem clarinho Com um fundo meio roxo, assim Eu adoro essa sombra Ela até tá afundada Eu vou usar essa sombra aqui pra fazer a transição Que é essa cor que a gente coloca no côncavo Que faz, né, a transição da cor que a gente vai usar aqui na pálpebra Até a sua pele O pincel que eu vou usar é o número 15 É esse pincel aqui de esfumar da Vult Vou pegar, então, um pouco dessa sombra Você tira o excesso, assim, dá uma batidinha E aí, gente, segura o pincel aqui bem no comecinho E vem fazendo movimentos circulares Aqui onde o seu olho afunda, tá? Eu começo um pouco dentro aqui do olho Antes do olho terminar, ó E aí, ó, movimentos circulares Vai e vem, de vez em quando Pega mais produto Não vem pegando produto logo de uma vez, assim, ó Cacando o pincel na sombra Que aí vai pegar muito produto e aí, né Colocar produto é mais fácil do que tirar Vem, ó Movimentos circulares Onde o seu olho afunda E vem trazendo pra dentro Já falei aqui no canal que se você faz o esfumado assim Você deposita a sombra Se você faz o esfumado assim Você sobe a sombra pra sua sobrancelha Então, o primeiro eu venho fazendo assim E aí, ó, agora eu venho com o pincel inclinado E vou começar a esfumar um pouquinho pra cima já Sem produto, tá? Na hora que você for esfumar a sombra pra cima Já tô um pouco satisfeita com o esfumado que eu fiz esse lado Então, basicamente, o que a gente fez? A gente pegou a sombra Esfumou mais o côncavo E trouxe ela pra meio, tá? E aí deu uma subidinha Ó como ela fica Bem clarinha Mais uma base mesmo de transição Bom, terminamos com essa sombra Agora eu vou pegar uma sombra um pouco mais escura É a MA02 da Vult Ela é um marrom mais chocolate, assim E essa sombra é muito pigmentada Então toma muito cuidado na hora que você for pegar ela aqui E botar no olho Porque ela é bem pigmentada Ela vai ficar bem escura Eu pego um pouco dela Tiro, assim, na mão E aí eu venho de novo Fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo antes Só que eu vou concentrá-la um pouco mais aqui pro lado de fora Eu não vou trazer ela tanto pra dentro E aí sem sombra no pincel Eu só vou dando uma esfumada, assim Só pra tudo ficar um pouco mais suave E sem nenhuma marcação Vou esfumando Vou mudar o pincel de posição Esfuma pra cima Vigora do sonho Então assim, gente Isso aqui já é um olho, assim, pra você sair Tipo, sei lá Pra você ir trabalhar Pra você fazer qualquer coisa O que você quiser fazer Você tendo fenda maquiagem Você pagando só as contas Você faz o que você quiser Então assim, dá pra você passar um rímel aqui Passar um delineador e ir embora da vida Mas, né? Queremos fazer um olho mais... Que a pessoa olha e fala assim Acho que ela levou, né? Teve um trabalho ali pra fazer aquela sombra A gente já fez essa parte que é mais a base mesmo Você vai dar uma esfumadinha Nunca demais Aí eu vou vim com a sombra querida Que é, assim, eu babado, entendeu? Que essa sombra aqui Ela é a Nut Brown Da Contém o Grama Ela é uma sombra, assim, refil É um roxo com fundo marrom É uma coisa linda, uma coisa de louca essa sombra As sombras da Contém o Grama são ótimas Elas custam mais ou menos 18 reais E eu acho que elas esfumam muito bem A pigmentação é ótima A duração também é incrível Então eu vou usar essa hoje As sombras da Contém o Grama Quando você coloca o pincel Elas soltam bastante produto Então é a mesma coisa da Vult, gente Toma cuidado Pego ela aqui no pincel Olha com duas batidinhas Como o pincel ficou escuro já Toma cuidado Tiro ela aqui um pouquinho E aí eu vou vim com essa sombra Praticamente na pálpebra inteira Só vou deixar de ir fora Esse cantinho interno aqui Que eu quero iluminar com glitter Então você vem com ela Daqui do término do olho Até mais ou menos, assim Dois terços do olho E eu vou vim com ela na pálpebra inteira Pego mais Tiro aqui E venho Aplicando Ai, gente Estou tão feliz Que a câmera parou do que? Desgravar para variar Então, gente Eu estava, né Esfumando essa sombra maravilhosa Da Contém o Grama aqui no olho E aí eu parei Pra explicar pra vocês o seguinte Que Se você quiser uma coisa mais difusa Você vem com o pincel Desfumar Aplicando a sombra Na pálpebra inteira E vai ficar tudo certo Se você quiser uma coisa mais intensa Como tá agora Que foi o que eu fiz E a câmera não gravou Você pega a sombra Assim com o dedo mesmo E vem aplicando ela No olho inteiro Com o dedo mesmo, gente Igual a gente fazia Quando a gente roubava, né As coisas da nossa mãe E aí você, né Dá uma última esfumada Então com o pincel, né Pra ficar tudo, né Bonitinho e tal Aí, gente Uma coisa que eu vi Que tava faltando Aqui no começo Eu tô sentindo falta Um pouco mais Dessa cor de transição Entrar um pouquinho aqui Então eu vou pegar Um pincel limpo Esse pincel aqui É o C11 Da linha Color Da Macrylan Que eu fui até a 25 de Março Pra achar ele E não achei E fui achar aqui Em Santana de Panaíba mesmo Ele é bem gordinho Assim, as saídas são maravilhosas Eu até já usei ele Então eu vou pegar ele Vou pegar aquela sombra Da quem disse Berenice Que a gente tinha usado Lá no começo E vou vir, gente Só com ele aqui No começo mesmo Aqui, ó Só pra dar uma, né Escurecida também Coisa bem pouca mesmo Domingo é uma bagaceira, né Tudo bem Dá uma esfumadinha Com o pincel limpo E aí, gente Vai vir o tchan Dessa maquiagem Que vai ser Um pigmento da Vult Maravilhoso Que é o pigmento cor 5 Que é esse douradinho aqui Meio frio Uma cor maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo E aí, gente O que eu vou fazer Esse pigmento E assim, gente O pigmento Nada mais é Do que uma sombra, né Um pozinho Que eu gosto de chamar Você pode usar ele com os dedos Você pode usar ele com pincel Você pode usar ele seco Pode usar ele molhado Eu vou dar duas opções Pra vocês usarem Gente, o que é essa batuqueira? Gente, parece que é o Rei Leão Que tá tendo aqui do lado Não tô entendendo o que é esse batuque Mas assim Espero que vocês não estejam ouvindo Então vamos lá, gente Pra usar o pigmento Eu vou usar esse pincel aqui Que ele é o pincel número 13 Da Vult Ele é um pincel lápis Ele é bem pequenininho Assim, pontudinho E você pode usar o pigmento De dois jeitos Pegando ele aqui assim E tacando ele no olho Já Ele sem Olha isso Prazer E aí você pode usar ele assim Sem molhar Nem nada Lascar ele aí nesse canto interno Ele vai dar uma caída aqui embaixo Gente, mas Tudo sob controle Tá bom? Você pega um pincel Sem nada Assim, ó Você dá uma barriginha Ou depois a gente vem com o corretivo Pra dar uma apagada Ou, gente Você pode fazer um negócio Que daí, né Vai ser maravilhoso Você pode pegar o pincel E dar uma olhadinha, né Com fixador de maquiagem O fixador que eu mais uso É esse aqui da Make Up For Ever O Mixed and Fixed Ele é um fixador Que você pode usar depois Da maquiagem completa Pra ele dar uma segurada E você pode aumentar A intensidade de alguns produtos Em pó com ele Então você vem assim, ó Dá uma Esparradinha nele Lasca o pigmento Na ponta do pincel E aí a mágica acontece E aí ele vira uma coisa Mais cromada Assim, um negócio mais Potente E aí, gente Olha como fica Bem bonitão, né E é assim Pra esse pigmento Não ficar tão forte Essa linha aqui Que tá aqui no comecinho Você vem de novo Com o pincel Pode ser o pincel Que sujo mesmo De sombra E dá uma esfumanda Se você quiser até pegar Um pouco mais de sombra Olha, gente Vocês me amem, viu Porque é essa terceira vez Que essa câmera Para de gravar Então como eu estava dizendo Eu vim, né Dei aquela esfumada Com o pincel Para esse pigmento aqui Não ficar com uma linha Tão forte aqui no meio E aí o que eu fiz depois E a câmera não pegou Eu vim passando sombra Aqui também Na parte de baixo, gente Porque olho esfumado Para você criar Uma moldura mesmo Para o olho Não é só passar sombra Em cima não Na pálpebra É passar também Nessa raiz Dos cílios inferiores Então o que eu fiz Eu peguei o pincel Que eu tinha passado O pigmento Dei uma limpada Vim com a primeira sombra Da quem disse Berenice Passei ela aqui embaixo Mesmo Como se ela fosse Um lápis Assim, peguei Passei essa sombra Cresci a sombra Igual a gente fez no côncavo Passei essa sombra Aqui da Vult Aqui também embaixo E aí vim com a sombra Da Contém 1 grama também Fazendo a mesma coisa Passando assim, ó E ligando A parte de baixo Do olho Com a de cima Foi basicamente O que eu fiz Você pode muito bem Terminar esse olho Só com rímel Acabou Vamos embora Entendeu? Mas assim Como a gente quer o que? A gente quer gramurro A gente vai passar Um delineador preto O delineador que eu vou usar hoje É a caneta delineadora Pra prova d'água Da Bela Fême Essa caneta delineadora É muito baratinha Ela custa acho que Uns 10 reais No máximo E ela é super pretinha E aí, gente Delineador gatinho, né? Que é aquele Aquele momento assim De tensão Para todos Vou vim Puxar Primeiro você puxa um traço Até o final da sua sobrancelha E aí eu vou vim fazendo Um traço Rente aos meus cílios Uma boa dica Pro delineador gatinho Não sair, né? Do seu controle É você sempre mirar O pincel Na raiz dos cílios Porque quando você mira Nos cílios A chance de você errar É muito menor Porque vai menos produto Sabe? Então, ó Eu venho Aí você liga aqui no final Nessa parte aqui E aí assim, gente Delineador gatinho É um negócio que leva prática Então assim Às vezes você errou aqui um pouquinho Dá uma esperadinha secar Pega um cotonete bem fininho Vem arrumando ele assim Tá tudo de boa Tudo tranquilo, tudo na paz Ó, fiz um delineador bem fininho aqui Quase nada Só pra dar mais uma moldurinha pra ele E aí assim Fez o delineador Se você quiser meter um rímel aqui Tá ótimo Se você quiser botar um cílios postiços Tá ótimo E eu não tô muito afim De botar cílios postiços hoje Eu acho que a maquiagem Tá bem bonita Assim, do jeito que tá Às vezes você coloca cílios postiços E você tapa todo o trabalho que você teve Assim, então Pra mim não faz muita diferença Então eu vou só passar um Curvex E vou passar uma máscara de cílios E aí eu mostro o resultado final desse olho pra vocês O rímel que eu vou usar É o Cílios Sensacionais da Maybelline O famiserado Last Sensational Gente, esse rímel é o rímel da minha vida Eu estava esperando Sei lá, gente De verdade Uns 3, 4 anos por esse rímel E ele é a melhor coisa do mundo Ele tem esse aplicador aqui Em formato de leque, ó Cerdinhas bem pequenininhas De silicone Eu adoro, adoro, adoro esse rímel Vou passar ele aqui De boinha E aí antes de passar o rímel na parte de baixo Eu vou vim de novo com o corretivo Só pra dar uma limpada aqui Que caiu muita sombra, né? Muito pigmento E o corretivo que eu estou usando hoje Também é um corretivo que eu esperei Meu Deus do céu Gente, acho que eu nunca quis Tanto um produto de maquiagem na minha vida Como eu quis esse corretivo Que é esse corretivo aqui Ele é o Instant Age Rewind Da Maybelline Esse corretivo Ele não vende no Brasil, assim Tem alguns quiosques Que fazem uma edição limitada Que foi o meu caso Eu consegui comprar esse corretivo aqui No quiosque da Maybelline Do Shopping Tamboré Aqui em Alphaville Ele foi um corretivo um pouco caro Ele custou R$70 Lá fora ele custa R$9 O que é uma diferença de preço exorbitante Mas eu queria muito esse corretivo E então eu vou usar ele aqui rapidinho Dá uma limpadinha Ele já vem com essa esponja aqui Você mete o produto E aí então eu vou vir com essa esponjinha aqui Da Beliz Na real, da Rica Só vou dar uma limpadinha, assim Bom, gente, fui ali e fiz o outro olho rapidinho Olha como ficou essa maquiagem Bem bonitona, né, gente? Eu ainda não sou uma pessoa, né, o quê? Profissional, mas eu acho que dá pro gasto Eu vou passar, então, um batom aqui Esse daqui é o 212 de todas as tribos mate Da Maybelline Cor bonita, né? Ficou meio combinadinho nessa Eu vou deixar todos os produtos que eu usei aí embaixo Para um segundo, né, tutorial Eu acho que, né, está ótimo este vídeo Então, gente, essa é a maquiagem de hoje Ficou uma coisa, assim Ficou meio, né, a cor tá meio combinando Mas eu acho que ficou bom, né, gente? Eu não sou ainda uma pessoa, o quê? Profissional E, né, esse foi o meu primeiro tutorial Tutorial gravando, né? Então eu acho que tá ótimo Eu gostei bastante do resultado Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse tipo de vídeo Quer ver mais vídeos assim no canal É só deixar aí nos comentários Que eu sempre vou fazer pra vocês Deixa um like, por favor Porque isso aqui deu muito trabalho Essa câmera parou de gravar umas 5 vezes Deixa um like, então, pra mim Se inscreve no canal Que a nossa meta até o fim do ano É mil inscritos Se ficou alguma dúvida aí de produto Alguma coisa assim Deixa aí nos comentários também Que eu vou adorar responder pra vocês Um super beijo Tchau!